Fala galera, Voodoo Games da área, trazendo aqui mais um videogame recomendado pra vocês E hoje com uma dica sensacional que muita gente me pediu, sim, pois essa semana a gente trouxe a build suporte cavala anti-perremote E nela existia cogumelaria, muita gente não conhece a cogumelaria e não sabe como utilizar Então o canal Voodoo Games resolveu trazer um vídeo aqui 100% mostrando como utilizar e quais os efeitos de quais cogumelos na cogumelaria Para tu fazer esse vídeo com a gente, tu vai precisar da build E eu vou deixar o link do vídeo da build aí na descrição do vídeo, tá ok? Então se tu já curtiu essa ideia, vai deixando o seu like, se você não assiste o canal, se inscreve, tá esperando o que? Ah, e não deixa de clicar no sininho pois o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então, bora lá! Então time, como estávamos dizendo, eu quero provar pra vocês aqui que a gente não tem ainda nenhuma comida A gente não comeu, a gente está sem a comida ali, ó, vamos olhar aqui, ok? Espera Aqui, ó, pronto, a nossa vida está ali, vida era 150 no caso, mas a gente não comeu, a gente não fez nada, tá tranquilo, tá ok? Então, bora, é por causa das nossas joias que é de nossa vida de 150, deixa claro, tá ok? Então, beleza, vamos mostrar o que seria agora a cogumelaria A cogumelaria, basicamente, ela nos deixa nos alimentar diretamente do cogumelo Sem precisar de criar poção, sem precisar de criar imunizador, sem precisar de criar pílula demoníaca Sem precisar de criar pele de pedra, poção máxima, isotônico e tudo mais Beleza? Então tá ok Aí tu vai me perguntar Porra, Cárcia, mas o que é que eu faço então que eu não estou entendendo aí? O que é que eu tenho que fazer? Aí eu vou explicar para vocês como funciona Eu vou deixar aí, aqui, ó, na direita, a gente fica na direita do vídeo Eu vou deixar na esquerda do vídeo uma tabelinha que vai mostrar o que cada cogumelo faz como efeito Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, olha, eu estou precisando agora, a minha vida não está em máxima Então eu utilizarei uma mandrágora aqui agora, ó, mandrágora Cadê? 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 Aqui, pronto, mandrágora e a minha vida vai ficar em máxima, olha lá Perfeito! Vocês viram isso, né? Aí agora eu preciso de um isotônico, vou usar flagelo do diabo Só para mostrar para vocês, flagelo do diabo Pronto, minha vida aumentou, meu vigor aumentou E agora, nitromelo, ele vai me dar, vai funcionar como pílula demoníaca GG, não é? Agora eu estou com muita coisa Vamos lá, uma pedra de pedra agora, a pedra de pedra, ela será o paramelo Vamos pegar aqui um paramelo, ok? Perfeito! Agora eu tenho pedra de pedra Por que de utilizar os itens aí e não utilizar as poções de uma vez? Primeiro que a poção tu vai precisar de não só um item, vai precisar de dois itens para criar E segundo, que aqui, por exemplo, o nosso nitromelo mesmo Que não vai nos dar a pílula demoníaca, a gente pode trazer até 20 deles O nosso amigo flagelo do diabo, 10 A mandrágora para recuperar a vida, 10 também Então sempre a poção, o cogumelo azul, é para a poção, beleza? Mandrágora é, por exemplo, o imunizador cogumelo venenoso, eu posso trazer 10 também Tudo isso, ele vai me deixar trazer maior quantidade do que as poções daqui Olha, eu posso trazer só 5 dessas Eu posso trazer só poção máxima, só 1, só 2 E isso daqui cura muito bem, muito bem mesmo Então poção eu posso trazer só 10, aí eu posso trazer 10 poções E ainda posso trazer mais 10 cogumelos azuis E sempre estar curando Sempre estar curando o meu amiguinho e a mim mesmo Isso é muito bom, pois a gente gasta menos itens A gente pode trazer mais itens de cura e mais itens de buff e tudo mais Lembrando sempre que a gente vai precisar dessa habilidade aqui Que é chamada de... Como se chama? Opa, aqui Que se chama cogumelaria Perfeito? Também permite direção de mandraga, sagrado, diabo e eu fungórias A maior vantagem dessa build é que, não sei se vocês se lembram Ela tem ainda a comer rapidamente Então eu estou aqui, ó Eu fungória, para quem não sabe Aqui, ó Comi, ok, pronto Olha a velocidade que eu comi esses itens Eles são consumidos mais rápidos também do que as poções Eles são muito mais rápidos Aqui no meu caso, ele já vai ser consumido muito rápido porque eu já estou com essa build Porém, eu ainda vou consumir mais rápido ainda pelo fato de eu estar consumindo só um cogumelo Lembrando então, vamos fazer aquele repasso Cogumelo azul, ele funciona como uma poção normal Cogumelo venenoso funciona como um imunizador Nitromelo como uma pila demoníaca Paramelo como pele de pedra Ok? Mandrágora funciona como poção máxima Flagelo do diabo funciona como isotônico E eu fungórias ainda funciona como um random Ele pode me dar um efeito randomico Eu não sei o que vai me dar, mas pode me dar uma coisa bem bacana Um buff bem bacana Voltando A gente tem que lembrar que como ele me dá, por exemplo Como o nosso amigo aqui, o Nitromelo Ele me dá o efeito de uma pila demoníaca Aqui, vamos lá Ok, aqui, informação Aqui, ok, moça de itens Como ele me dá o efeito de uma pila demoníaca Eu não posso usar uma mega pila demoníaca Porque eu vou transpassar esse efeito Entendeu? Como isso daqui me dá um efeito de uma mega pila demoníaca Eu não posso utilizar anteriormente o Paramelo E isso daí também se deve com as versões normais Se eu utilizar isso daqui Eu não tenho porque usar uma pila demoníaca Ou uma pila demoníaca Tá ok? Pois eu estarei fazendo a mesma coisa Tá ok? É muito interessante, realmente Eu gostei muito do efeito que isso nos dá Ainda mais durante batalha Acaba que o consumo desses itens é muito rápido E é um buff sensacional Lembrando que grande parte deles também É utilizável para o squad Tu pode estar com isso daqui Grande parte não, né? Como você vai estar lutando ali Com seus amigos de um lado E tu tem um alcance amplo com essa build Tu vai estar de boinha E consumindo esses cogumelos Eles vão afetar os seus amigos também Mesmo eles não estando utilizando de cogumelaria Ok? Então time, a última dica Quem deu foi o Fabrício Ezequiel Gomes E foi para aquela build que a gente fez Essa build que a gente está utilizando aqui Que é cavala Porém ele deu uma dica para quem não tem Tantas pedras de funge Tá ok? Então o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar Em vez da máscara de mosguino A gente pode utilizar o amuleto de cogumelaria Que já dá dois de funge E agora todo mundo recebeu uma joia funge Essa semana aí do evento Então é muito bacana Pois desse fato a gente não precisa utilizar a máscara A gente abre mão do... Como vamos dizer? A gente abre mão da maravilhosa Da maravilhosa máscara do mosguino Que não é muito boa E aí a gente coloca um amuleto Que já vai dar dois para a gente E coloca a outra joia que a gente ganhou É uma maneira de pegar essa build E adaptar para quem não tem as três joias Que realmente possam ser um de um pouco complicado Tá beleza? Então time, seria só isso mesmo O vídeo seria para mostrar isso Os efeitos dos sete... Dos sete possíveis cogumelos Seria cogumelo azul Cogumelo venenoso Nitromelo, paramelo, mandrágora Flágea do diabo e eu, fungória Eu deixei em diversos momentos do vídeo Eu deixei a lixinha aí Para que vocês vejam o que cada um dá Tá ok? É muito tranquilo É muito fácil E é GG O bom dessa build é realmente Poder maximizar a quantidade Build não, né? O bom do... É, o bom da build O bom da cogumelaria É que realmente tu consegue maximizar A quantidade de itens que tu traz para a missão Beleza? Então, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Caso tenham curtido Deixe aquele seu like Se não é não é inscrito no canal Pô, se inscreve Ah, não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não traz vídeo para ninguém Ah, ah, ah Tô pensando que eu esqueci? Ah, ah Na descrição Tem um link do grupo do WhatsApp Do Facebook Do Facebook Para que vocês possam se comunicar Com maneira mais rápida Mais tranquila e mais direta Tirar suas dúvidas Adige o conteúdo do canal E ainda tem que participar de maneira Para jogar com a Bulldog Game Então Falou, play E aquele abraço Fui E aquele abraço